Prepare-se, a partir de agora Não gostava de estudar Tão humilde, tão carente Cheio de amor pra dar Trabalhou de sol a sol Vendeu água e panfleto entregou Decidiu vencer na vida Um dia eu vou ser jogador Ele é o homem gol Tão humilde, tão carente O coração cheio de amor Ele é o homem gol Tubarão é alegria, é emoção Paz e amor de Itaparica Ele partiu Chegou nos times da beira do rio E no esporte que emoção Bateu mais forte o coração E de Ataúba que aflição Não tinha nem chuteiro e nem calção E mesmo assim ele insistiu Foi artilheiro e campeão Ele é o homem gol Tão humilde, tão carente Hoje é o menino vencedor Ele é o homem gol Ele é o homem gol Tubarão é alegria, é emoção Paz e amor Ele é o homem gol Ele é o homem gol Tão humilde, tão carente O coração cheio de amor Ele é o homem gol Tubarão Tubarão é alegria, é emoção Paz e amor Depois de tudo que passou Se machucou Se machucou e o ombro operou E hoje de cabeça erguida E hoje de cabeça erguida No futebol da faz E voltou Até no santa ele jogou Chegou no Ipiranga E o povo lá vibrou Esse é o Bruno Tubarão Meu parceiro jogador Ele é o homem gol Ele é o homem gol Tão humilde, tão carente Hoje é o menino vencedor Ele é o homem gol Tubarão é alegria, é emoção Paz e amor Ele é o homem gol Ele é o homem gol Tão humilde, tão carente O coração cheio de amor Ele é o homem gol Ele é o homem gol Tubarão é alegria, é emoção Paz e amor Para terminar essa história Para terminar essa história De um menino vencedor Para quem quer vencer na vida Tem que ter fé no criador parceiro Parabéns Tubarão Felicidade para você E para toda a sua família Valeu meu parceiro, valeu Palabéns Um abraço, um abraço.